A polícia espanhola deteve três ingleses acusados de comercializarem num bar de Marbelha balões com gás de riso, óxido nitroso. O chefe do negócio era o dono do bar. Com ele foram detidas duas empregadas. Os balões eram vendidos a um euro. Este verão já houve outras prisões relacionadas com estas atividades criminosas.